Fala galera, aqui é o professor Edu Lopes, o boladão de física falando com a galera do segundo ano. Forte abraço, tamo de volta na missão que tu sabe que o nosso bonde é pesadão meu irmão. Bom, galera, você vai pegar o seu livro 3, abrir na página 2, física 2, página 2, capítulo 8. E aí, quando você abrir seu cadernão na física 2, página 2, capítulo 8, vamos nos deparar com um assunto chamado potência elétrica e energia. Beleza? Então, antes de necessariamente nós entrarmos na potência elétrica e no consumo de energia elétrica, que é o objeto de estudo da aula de hoje, vamos relembrar o que é essa tal de energia elétrica. Queridos, não esqueça que essa é uma modalidade de energia, é uma forma de energia, que ela é gerada a partir de dois pontos que nós chamamos de diferenças de potenciais. A DDP ou tensão elétrica, também conhecida como voltagem. E esses dois pontos estão estabelecidos, por exemplo, entre os polos de uma pilha, tem um polo positivo e um polo negativo, aí então nós temos uma diferença de potencial entre esses pontos. Entre a fase e o neutro de uma tomada, ou entre os terminais positivo e negativo de uma bateria. Então, esses dois pontos que nós chamamos de polos diferentes, tem potenciais diferentes, melhor dizendo, é graças a essas diferenças de potencial que faz com que os elétrons livres, por exemplo, de um fio de cobre, se movimentam ordenadamente, como está aí na figura. Então, esse movimento ordenado desses elétrons livres, dessas cargas elétricas, é que conduzem energia elétrica e faz a lâmpada se acender. Então, resumindo, energia elétrica é uma energia que é baseada nessa diferença de potencial que permite estabelecer essa corrente elétrica entre esses pontos. Então, primeiro ponto, não esqueça jamais que energia elétrica é estabelecida a partir de uma diferença de potencial de uma voltagem elétrica, de uma DDP. Beleza, galera? Tranquilo. Sendo assim, vamos partir para o que é potência elétrica. A potência elétrica presente nos aparelhos elétricos, uma característica dos aparelhos, nada mais é do que mede a rapidez com que esse aparelho transforma energia elétrica em outra forma de energia. Se nós pegarmos, por exemplo, o conceito, esquematicamente, de potência elétrica, é a rapidez de transformação de energia elétrica em outras formas de energia. Então, qualquer aparelho elétrico faz essa transformação de energia elétrica em uma forma de energia. Para ficar claro, olhamos aí os exemplos postos aí no slide. A energia elétrica pode ser muito bem transformada em energia térmica. Quem comprova isso para a gente, por exemplo, são os ferros elétricos, os chuveiros elétricos, a chapinha faz essa transformação de energia. Então, quanto mais rápido for essa transformação de energia elétrica em energia térmica, maior será a potência do ferro elétrico, maior será a potência do aparelho. A energia elétrica pode ser transformada em energia mecânica também. Então, essa transformação de energia elétrica em energia mecânica, que é o movimento presente nas furadeiras, no liquidificador, no ventilador, quanto mais rápido for essa transformação, maior será a potência desses aparelhos. A energia elétrica pode ser transformada em energia luminosa, como nas luminárias, nas lâmpadas. Quanto maior for essa transformação de energia elétrica em energia luminosa, maior é a potência deste aparelho. Pode ser transformada até em energia sonora, energia elétrica, como exemplo, nos aparelhos de som. Beleza? Então, se tem alguns aparelhos aí que estão de acordo com essas transformações de energia elétrica e uma modalidade de energia, logo, se existe essa transformação de energia, estamos falando de que esses aparelhos possuem uma característica denominada potência elétrica. Sendo assim, vamos entender matematicamente como nós podemos calcular a potência elétrica de um aparelho. Ora, 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 senhoras e senhores, se eu acabei de te falar que a potência elétrica mede a rapidez com que o aparelho transforma energia elétrica em energia térmica e em outra forma de energia, desculpe, Então, essa quantidade de energia que vai ser transformada aparece na fórmula da potência. Nada mais justo. Só que a potência mede a rapidez, o tempo em que ocorre essa transformação de energia. Daí nós tiramos a fórmula da potência. Potência elétrica é a energia elétrica que vai ser transformada dividida pelo intervalo de tempo. Que se nós analisarmos aí, quanto mais energia o aparelho transformar, quanto mais energia elétrica o aparelho transformar em outra modalidade de energia, maior será a potência. E quanto mais rápido for essa transformação, em menos tempo, maior é a potência desse aparelho. Está claro até aí? Beleza, galera. Continuemos. Então, quando nós calcularmos potência elétrica, vai necessitar de uma unidade medida, que no sistema internacional, essa potência é medida em watts, que é a mesma coisa que joule por segundo. Se você observar na fórmula da potência, energia não é ser medida em joule. Tempo no sistema internacional é medido em segundo. Então, a potência é medida em joule por segundo, que é a mesma coisa que watts. Por exemplo, uma lâmpada de 60 watts é a mesma coisa que 60 joules por segundo. Mas, Edu, o que significa? Significa dizer que a cada um segundo, essa lâmpada transforma 60 joules de energia elétrica em energia luminosa. Beleza, galera. Tranquilo. Muito cuidado. Um detalhe importante para os múltiplos dessa unidade medida. É muito comum medirmos a potência em kilowatt ou megawatt. Esse múltiplo quilo e mega tem os valores. O prefixo quilo equivale a mil watts. Melhor dizendo, o prefixo quilo é igual a mil. Então, um kilowatt é igual a mil watts. Um megawatt, o prefixo mega, vale um milhão. Um megawatt é a mesma coisa que um milhão de watts. Beleza, galera? Tranquilo. Sendo assim, observamos o seguinte. Então, analisando especificamente a potência calculada para todo e qualquer aparelho, olha como se dá esse cálculo aí também. Ou seja, uma outra forma que nós temos para calcular a potência é da seguinte maneira. Imagine essa televisão aí até então desligada, não está conectada à tomada, ou seja, não estipulamos uma DDP, uma voltagem, então não tem como ela funcionar. A partir do momento que eu ligo ela na tomada, nós estamos estabelecendo o que nós chamamos de DDP. Lembra que eu falei no início da aula? A diferença de potencial, a voltagem, que nas nossas casas geralmente é 110 ou 220 volts. Essa é a DDP, essa é a voltagem nas nossas casas. Beleza? Mas lembra lá, o que a DDP gera? Corrente elétrica. Então, quando você conectar a fonte da televisão na tomada, a DDP da tomada vai liberar corrente elétrica. Lembra que é a corrente que conduz eletricidade. Uma vez a corrente chegando na TV, essa energia elétrica é transformada em energia luminosa, é transformada em energia sonora. Ah, tem transformação de energia aí, setor? Tem. Então, essa televisão tem uma certa potência, porque ela transformou a energia elétrica que chegou da rede elétrica, liberada pela DDP, transformou essa energia elétrica em outras formas de energia. houve transformação de energia, a rapidez com que essa televisão transformou essa energia é o que é a potência. Só que essa potência se deu graças à corrente que chegou na televisão, e quem liberou essa corrente é a DDP. Por isso que nós podemos também calcular a potência elétrica pelo produto da corrente elétrica, vezes a DDP que o liberou. Beleza? Isso é para os aparelhos em geral. Podemos analisar a potência desses aparelhos, podemos calcular dessa forma aí. Beleza? Filé? Tranquilo. Então, se nós analisarmos em termos práticos a potência, imagina essas duas lâmpadas aí ligadas à mesma rede elétrica, à mesma tensão, ligadas à mesma voltagem. Você percebe que a lâmpada de 100 watts, o brilho é mais intenso. Por que isso acontece? Óbvio porque a lâmpada de 100 watts tem maior potência, logo, ela vai transformar mais energia elétrica em energia luminosa. Percebe que a lâmpada de 60 watts, o brilho é menos intenso, porque tem menor potência, transforma menos energia elétrica em energia luminosa. Então, repare que as duas lâmpadas estão ligadas à mesma voltagem. Digamos, são duas lâmpadas da mesma casa, ligadas à mesma tensão elétrica, à mesma rede elétrica, à mesma voltagem de 220 volts. Beleza? Podemos fazer essa análise também para os aparelhos de ar-condicionado. Se você tem dois ar-condicionados de duas marcas, digamos, diferentes, os dois ligados à mesma DDP, vamos supor que esses dois ar-condicionados fazem parte também de uma mesma residência, um ligado num quarto, outro ligado no outro quarto. Só que repare para os valores da potência desses aparelhos. O aparelho 1 tem uma potência de 2.200 watts. O aparelho 2 tem uma potência de 1.100 watts. Ambos ligados à mesma tensão elétrica, à mesma voltagem, 110 volts. Qual o aparelho que vai resfriar mais rápido o ambiente? Aquele que tem maior potência elétrica. Quem tiver maior potência elétrica vai converter mais rápido, vai transformar mais rápido a energia elétrica e faz com que o ambiente seja refrigerado mais rápido, refrescado mais rápido. Beleza, galera? Tranquilo. Um detalhe importantíssimo nisso aí, queridos, são os valores nominais. Todo aparelho elétrico vem com umas descrições, vem com umas especificações nas suas etiquetas. Dentre essas informações, nessa etiqueta, vem a potência do aparelho em watts e a rede elétrica, a tensão, a DDP, a voltagem que ele tem que ser ligado. Por exemplo, essa lâmpada. Essa lâmpada é 60 watts quando ligada a uma rede elétrica de 127 volts. Esse chuveiro elétrico vai dissipar uma potência de 6.800 watts se esse chuveiro for ligado a uma rede elétrica com uma tensão de 220 volts. Beleza? Então, vem a potência e a tensão a DDP que esses aparelhos têm que ser ligados. Então, essa lâmpada só vai liberar uma potência de 60 watts se ela for ligada a uma tensão, a uma DDP, a uma voltagem de 127 volts. Se nós voltarmos um pouco no tempo, lembrarmos das lâmpadas incandescentes, lembra disso? Que vinha com os valores nominais, a sua potência, 100 watts, e a sua DDP, que ela tinha que ser ligada a 110 volts. O que isso quer te dizer? Que essa lâmpada só vai liberar uma potência de 100 watts se ela for ligada a uma tensão elétrica de 110 volts. Sendo assim, o que acontecia? Se você ligasse essa lâmpada, você comprou a lâmpada, só que na sua casa a rede elétrica não é de 110 volts, era de 220. Opa! O que acontecia com essa lâmpada? Simplesmente ela queimava. Porque você ligou ela em uma tensão elétrica maior do que ela suportava. Então, vinha muita corrente elétrica, o que fazia ela queimar. Hoje, com as lâmpadas fluorescentes, com as lâmpadas de LED, elas não queimam imediatamente. O que acontece? Elas continuam as rezas, porém o tempo de vida útil delas diminui. Então, se você pegar uma lâmpada fluorescente, ligá-las dentro das suas especificações, dentro das suas instruções, que está na sua etiqueta, ela vai durar, digamos que um ano. Se você ligar essa lâmpada aqui fora das suas especificações, o tempo de vida dela, digamos, cai para três meses, vai diminuir o tempo de vida dessas lâmpadas. Beleza, galera? Tranquilo? Continuemos. Agora, se nós analisarmos um elemento do circuito elétrico específico, que são os resistores. Professor, o que é um resistor? Vamos relembrar da nossa aula antes da quarentena. São aqueles aparelhos, aqueles dispositivos no circuito, que transformam energia elétrica e energia térmica. Eletricidade transformada em calor. Chuveiro elétrico, ferro elétrico, chapinha, aquecedores elétricos fazem isso. Beleza? Continuemos. Para esses elementos, vamos pegar como resistor, por exemplo, uma lâmpada incandescente ligada a uma pilha. Entre o polo positivo e o polo negativo da pilha, nós temos uma DDP. Temos uma DDP. Essa DDP vai fazer o resistor funcionar, no caso, a lâmpada acender. Para isso, ela tem que liberar a corrente elétrica. A corrente elétrica conduz a eletricidade, que na lâmpada é transformada em energia térmica e também em energia luminosa. A corrente volta para a pilha, pega mais energia para continuar tal circuito. Então, se nós analisarmos, olha lá o primeiro caso. Primeira lei de Ohm. Lembra lá? Primeira lei de Ohm. DDP é o produto da resistência vezes a corrente. Se eu substituir na fórmula da potência que nós vimos, então, essa equação fica com esta cara aqui. PRI ao quadrado. A potência e a resistência vezes a corrente ao quadrado. Ou, de uma segunda maneira, nós podemos analisar da seguinte forma. Se eu isolar na primeira lei de Ohm, a corrente, substituir na fórmula da potência, nós vamos chegar à seguinte equação. P é a DDPotência igual a DDP ao quadrado sobre a resistência. Professor, qual das duas equações eu vou usar? Depende dos dados da questão. Se a questão te der DDP, você vai usar o segundo caso. Se a questão te der corrente elétrica, você vai utilizar o primeiro caso. Beleza, galera? Suave, meu irmão.